Um repórter da televisão sucesso foi agredido em frente à polícia e a polícia não fez absolutamente nada. Isso aconteceu momentos depois que se terminou o processo da votação e o repórter estava na tentativa de fazer o seu trabalho mostrando aquilo que tivesse sido o processo da votação e aquilo que pudesse estar a ser o processo já da contagem exatamente naquele momento que era para poder, vamos lá, nos informar. Nós como cidadãos moçambicanos temos direito à informação e ele estava ali para poder nos informar. E o mais caricato é que estas coisas aconteceram na cara da polícia e a polícia fez absolutamente nada. Conforme você vê aqui, o repórter começa fazendo a introdução dizendo que vai entrar na sala, na assembleia de votação no caso e depois que entra ali na assembleia de votação, onde provavelmente é onde se faz, se fosse fazer a contagem desses votos ou qualquer outra coisa, os cidadãos agrediram o jovem, empurraram, conforme você consegue ver aí pelas imagens, é uma empurra, empura, muito feio, de tal maneira que o pessoal, o repórter de imagem acabou ficando do lado de fora e na tentativa de sair, esse mesmo cidadão que estava lá na parte de dentro, o repórter já o que fala no caso, não conseguia sair, teve que fazer pressão para poder sair. E estas coisas todas aconteceram na cara da polícia e a polícia fez o que? Nada. Quem são estas pessoas? Por que fizeram isso? A defesa de quem? Afinal, esta gente não trabalha ou para o STAI ou para o CNE. Por que precisa agir assim? A quem é que eles estavam a defender? Quem é que eles não querem que perca? Por que fazem isso? Nós não conseguimos saber. Antes de viralizar este vídeo aqui, que provavelmente pudesse ter viralizado mais do que viralizou, quando eram 18 horas e 10 minutos, eu me apercebi da falta de conexão à internet, principalmente o WhatsApp. Eu tentei usar o WhatsApp, não consegui. Mandava mensagem, não entravam mensagens nas pessoas. Ou seja, não saía mensagem do meu celular para os celulares das pessoas. Eu tentava fazer de tudo, chamadas e tudo mais, e nada aceitava. Alguns dizem que o Facebook também não estava a funcionar para aqueles que usam a Vodacom. Eu uso a Movitel para poder me conectar à internet. Eu acho a internet da Movitel o máximo. Só que ontem, nós fomos traídos. Os servidores, os IPs, os IPs, essas coisinhas todas, as conexões para o WhatsApp e o Facebook foram cortadas. Por quê? Porque não se queria permitir que houvesse conexão entre as pessoas. Vamos lá. A comunicação é a base para qualquer coisa. E uma vez que quisesse se fazer essas coisas, tipo, porque depois foram reportados vários casos de tentativa de roubo. Uma vez que quisesse depois fazer isso, eles precisavam garantir que a comunicação entre aqueles que estivessem ali como inferiores a assistir aquele processo, a controlar aquele processo, perdessem conexão com aqueles que fossem superiores dos seus partidos lá do outro lado. Que é, sem comunicação, aquilo que fosse acontecer ali, mesmo que eles quisessem, vamos lá, informar os seus superiores, ou aos seus superiores no caso, não teriam como informar porque a conexão, inclusive via telemóvel, tipo ligações normais, em alguns pontos era impossível. Isso fez com que Adriano Nuvunga entrasse ao vivo para reclamar e dizer que o Estado Moçambicano está a sabotar as comunicações aqui. Isso levou três e longas horas para voltar à normalidade e, neste espaço de três horas, já haviam sido feitas as contagens e tudo mais. E eu fui ver a live ou a transmissão da TVM, até onde eu vi a Frelimo estava a ganhar, mas outros dados apontavam que a Frelimo não estava nada a ganhar e estava a perder, nos mesmos lugares que a TVM estava a mostrar que em outros lugares onde provavelmente a TVM não estivesse a fazer a sua cobertura. Depois que eu me percebi da falta de conexão à internet, eu julguei que aquele problema fosse único e exclusivamente meu. Isso porquê? Porque eu, conforme vocês sabem, quando estávamos nas vésperas de início da campanha, minha página do Facebook foi hackeada e eu estou a tentar lutar para recuperar a página. Eu vos garanto, irmãos, vai levar o tempo que for necessário levar, mas eu vou recuperar esta página porque a página me pertence. Me dói ter que falar disso, mas isto aqui me pertence. E este é um importante órgão de comunicação social que existe aqui no nosso país. Vocês sabem que eu falo as coisas e tudo mais. Então, cortaram-me as coisas. Então, julguei que, mais de uma vez, o meu WhatsApp tivesse sido impedido de funcionar. Isso para que eu não pudesse ter informações em tempo real. Publiquei no Facebook para ver se aquilo era coisa somente minha e descobri que, não, o pessoal também, dos outros lugares, está sem WhatsApp. E estes são os cidadãos que me disseram que estavam sem conexão ao WhatsApp. Isso é muito feio. E não só houve esse bloqueio na comunicação, assim como também houve corte na corrente ou no fornecimento da corrente elétrica. Isso permitiu que muitas coisas fossem feitas. O áudio de Venâncio Moandran aqui diz claramente que foram montadas algumas brigadas da FIR em alguns locais. Meteram sacos de votos, de boletins de votos lá, visando alterar os resultados. E ele exortou a todos para que todos ficassem vigilantes, visando controlar as coisas que fossem acontecer. Em outros pontos do país, vários chefes de mesa e tudo mais negaram de assinar as atas contendo os resultados oficiais e por aí vai. E dados até aqui em nossas mãos apontam para a vitória dos outros partidos e não da Frelimo em determinados municípios. Então, esses cidadãos, esses presidentes de mesa, negam por causa das ditas ordens superiores de entregar essas atas ou de assinar e entregar as atas contendo os resultados. De tal maneira que acabou-se indo pela via de fatos. E partiu-se para a violência. Coisa que eu digo, violência não. Violência não. Este processo aqui deve ser nice. Deve ser de conexão, de alegria e tudo mais. E não o momento de eu usar do meu ódio para poder mostrar que eu sou forte. Só que provavelmente tenha sido esse o único jeito que eles encontraram de fazer com que, por exemplo, nesta imagem aqui, eu prefiro não vos mostrar todas as coisas. Vou colocar esse blur aí que é para vocês poderem ouvir, pelo menos conseguem ouvir no fundo, no caso. Aqui se está a gritar porque o cidadão estava a negar de assinar as atas, no caso. E a polícia estava ali, houve tiros, houve isto, houve tal e foi uma confusão e tal. Então, o que está a acontecer? Existe um determinado cidadão aqui que não queira perder, que não queira aceitar os resultados. Se fosse nos tempos em que a comunicação não tivesse a força que tem, nós não saberíamos destas coisas. E logo não teríamos como julgar essas determinadas cenas e tal. Então, estas coisas começaram há muito tempo, desde a apresentação dos cabeças de lista até nos dias de hoje. E eu vou fazer, no próximo vídeo, uma sequência de eventos que marcaram desde antes da campanha, tipo a pré-campanha, a campanha e o momento das eleições, no caso. Então, este repórter da TV Sucesso, quando tentava fazer a cobertura desse momento, foi, infelizmente, agredido. E a polícia fez absolutamente nada. Afinal, a polícia é para os cidadãos ou não? Em outros pontos do país, a polícia tenta impedir aos que fazem cobertura desses eventos todos, em como se o trabalho deles fosse proibir os outros de trabalhar. Eu acho feio, sabe? Quando tu saes à rua e vais fazer o teu trabalho, aparece alguém e diz, não, não faz o teu trabalho. Quer dizer, o teu trabalho é me proibir de fazer o meu trabalho. Qual é a lógica nisso? Então, o que nós estamos a assistir aqui é que a polícia não está a defender o cidadão, não está a defender o Estado, está a defender algum partido. E isso não está bom em determinados lugares, no caso. Então, foi feio isto aqui que aconteceu, pelo menos com este repórter da TV Sucesso. E eu vou te contar a sequência toda dos eventos, que eu considero eventos feios, durante este processo todo. Por isso, você tem que ver o próximo vídeo. E não só. Ainda hoje, eu vou contar a respeito da prisão ou da detenção de Manuel de Araújo. Vou tentar encontrar aqui algumas coisas e eu vou te explicar. E vamos tentar ver o que teria acontecido ao ponto de o comandante da Força de Intervenção Rápida decidir em deter Manuel de Araújo. Então, estas coisas aqui acontecem justamente neste momento aqui de muito ânimo e por aí vai, onde estão todos excitados e querem que os seus postos não sejam perdidos. Porque provavelmente esteja em jogo aqui a questão, mano, se nós perdermos onde tu tens controle, vais ter que perder também o teu posto de trabalho. Provavelmente seja isso. E não só. Ainda hoje, eu vou te explicar o que é que a Frelimo vai perder caso perca os municípios de Maputo e Matola. Existe muita coisa em jogo aqui. Por isso, irmão, se estás a gostar destes vídeos, destas informações, clica aí no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e eu vou fazer de tudo para apresentar o máximo de pontos necessários que você merece saber aqui. Por agora é tudo. Até agora. Assina, clica no like aí e me siga nas minhas páginas. Os links estão aqui na descrição que é para poderes ficar a par de todas as coisas. Se gostas de turismo, tem aqui o link para a minha página de turismo onde eu viajo pelos pontos mais interessantes de Moçambique vendendo aquilo que é a nossa potencialidade turística e cultural. Então, faça isso, irmão. Até breve. Estou tão excitado hoje. Vamos lá.